Eu jurei que não iria recair Depois da décima dose tô aqui Cheio de saudade dela Cada gole só dá ela Ela decidiu me deixar Porém não consigo mudar Tentamos mudar de cama Mas eu amo ela, ela me ama O motivo da ida é saudade É referência ao centro da cidade O número da casa é 04 Se eu vim hoje eu faço amor dobrado O motivo da ida é saudade Referência ao centro da cidade O número da casa é 04 Se eu vim hoje eu faço amor dobrado Com a minha ex Hoje a gente faz daquele jeito que nunca fez Eu jurei que não iria recair Depois da décima dose tô aqui Cheio de saudade dela Cada gole só dá ela Ela decidiu me deixar Porém não consigo mudar Tentamos mudar de cama Mas eu amo ela, ela me ama O motivo da ida é saudade O motivo da ida é saudade Referência ao centro da cidade O número da casa é 04 Se eu vim hoje eu faço amor dobrado O motivo da ida é saudade Referência ao centro da cidade O número da casa é 04 Se eu vim hoje eu faço amor dobrado O motivo da ida é saudade Referência ao centro da cidade O número da casa é 04 Se eu vim hoje eu faço amor dobrado O motivo da ida é saudade O motivo da ida é saudade Referência ao centro da cidade O número da casa é 04 Se eu vim hoje eu faço amor dobrado Com a minha ex Hoje a gente faz daquele jeito que nunca fez Já liguei o dia inteiro E você não me dá sinal Só escuta o som da voz da moça da caixa postal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Baby, acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô Atende o telefone, bebê Alô, alô Atende o telefone, bebê Alô, alô É só um lobezinho que eu quero com você Já liguei o dia inteiro E você não me dá sinal Só escuta o som da voz da moça da caixa postal E você não me dá sinal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Baby, acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô, atende o telefone, bebê Alô, alô, é só uma mocinha o que eu quero com você Alô, alô, atende o telefone, bebê Alô, alô, é só uma vizinha o que eu quero com você Que uniu a gente e não separa Eu sou teu fogo, você minha brasa Água e chuva e nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta porque A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois Pois o meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Oh, 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 oh O que uniu a gente não separa Eu sou teu fogo, você minha brasa Água de chuva e nós Quando o clima está quente Quando falo baixo e você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos a voo Aí a paixão toma conta porque A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Oh, oh, oh Oh, oh, oh Andei, tô com saudade e já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, oh, chegou um áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia sim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia, então volta pra mim E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, oh, chegou um áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia sim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia, então volta pra mim E o ladrão levou o que era meu E o ladrão levou o que era meu Vai com calma e força Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Fácil, facinho de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo pro medo Me fale aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que se dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fale aí se vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo Pro medo Me fale aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que se dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fale aí se vale a pena A gente se beijar A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que se dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fale aí se vale a pena E num canal que você gosta Tá passando seu programa favorito Sintonizei naquela estação de rádio Tá tocando o nosso som E nem preciso comentar Que tudo nessa city tem lembranças suas De cada cachorrinho perdido na rua Que você queria alimentar Os passarinhos sentem sua falta E vê sozinho aqui sentado nessa praça As cores do jardim não tem mais graça Tá sobrando néctar nessa flor Sem um beija-flor E hoje a saudade acordou comigo Foram longas horas e castigo Até o cheiro do café me engana Eu acho que você ainda tá na cama Me esperando pra te amar E hoje a saudade acordou comigo Foram longas horas e castigo Até o cheiro do café me engana Eu acho que você ainda tá na cama Me esperando pra te amar Me esperando pra te amar Tá na hora de voltar E nem preciso comentar Que tudo nessa city tem lembranças suas De cada cachorrinho perdido na rua Que você queria alimentar Que você queria alimentar Os passarinhos sentem sua falta E vê sozinho aqui sentado nessa praça As cores do jardim não tem mais graça Tá sobrando néctar nessa flor Sem um beija-flor E hoje a saudade acordou comigo Foram longas horas e castigo Até o cheiro do café me engana Eu acho que você ainda tá na cama Me esperando pra te amar Me esperando pra te amar Tá na hora de voltar 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 A gente não tem um caso mais Seu descaso deixou a gente pra trás Eu não sou mais o mesmo Não vou negar Que eu não tô feliz Celular tocou tremeu Eu nem tremi Quem jurou que eu ia sentir falta Parece que tá com a falta da nada de mim Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Não vou negar Que eu não tô feliz Celular tocou tremeu Eu nem tremi Quem jurou que eu ia sentir falta Parece que tá com a falta da nada de mim Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Aceito o meu pedido de amigo Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Não, não. Tô indo embora, na marra, na força Tô arrumando a mala, mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero, te amo, pra porra Eu vou sentir saudades, mas tu não me deu escolher Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora, mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô enrolazado No teu corpo suado Minhas mãos nos seus cachos A gente se entende pelado É um devinho falando de amor Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora, mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô enrolazado E quando vejo eu já tô enrolazado No teu corpo suado Minhas mãos nos seus cachos E a gente se entende pelado Bateu a porta na minha cara e disse Vou embora Sem pensar em nada, você jogou fora Nossa história e o amor que eu te dei Depois de 24 horas tem notícias suas Seus beijos espalhados no meio da rua Coisa feia essa tua loucura Foi infantil demais Você passou da conta Me explica esse seu desespero Se entregando pra outro tão cedo demais Se tava confiante, eu tô aqui porque Deve ser pra ouvir eu dizer É que lá fora não achou ninguém melhor que eu Se agora descobriu que ama, o problema é seu Tá chorando, acho melhor parar Se depender de minhas lágrimas, vou te afogar É que lá fora não achou ninguém melhor que eu Se agora descobriu que ama, o problema é seu Tá chorando, acho melhor parar Se depender de minhas lágrimas, vou te afogar Foi infantil demais Você passou da conta Me explica esse seu desespero Se entregando pra outro tão cedo demais Se tava confiante, eu tô aqui porque Deve ser pra ouvir eu dizer É que lá fora não achou ninguém melhor que eu Se agora descobriu que ama, o problema é seu Tá chorando, acho melhor parar Se depender de minhas lágrimas, vou te afogar É que lá fora não achou ninguém melhor que eu Se agora descobriu que ama, o problema é seu Tá chorando, acho melhor parar Se depender de minhas lágrimas, vou te afogar Tá chorando, acho melhor parar Se depender de minhas lágrimas, vou te afogar Acabei de abrir as suas mensagens Estranhei de minhas lágrimas, mas você não tem coragem Pelo tanto de áudio, tanto de áudio Tô vendo que é a bebida que fala a verdade Sua escolha não foi das melhores e já quer voltar Sua ausência foi suficiente pro choro secar Recuperei, aí eu notei Que a melhor parte de gostar de você E quando eu parei Fácil demais sair, querer voltar Meu coração não vai guardar o lugar Ninguém tem meu melhor mais de uma vez Recebo o troco aí dessa troca que você fez Fácil demais sair, querer voltar Meu coração não vai guardar o lugar Ninguém tem meu melhor mais de uma vez Recebo o troco aí dessa troca que você fez Nessa caminha que não deita Sua escolha não foi das melhores e já quer voltar Sua ausência foi suficiente pro choro secar Recuperei, aí eu notei Que a melhor parte de gostar de você E quando eu parei Fácil demais sair, querer voltar Meu coração não vai guardar o lugar Ninguém tem meu melhor mais de uma vez Recebo o troco aí dessa troca que você fez Fácil demais sair, querer voltar Meu coração não vai guardar o lugar Ninguém tem meu melhor mais de uma vez Recebo o troco aí dessa troca que você fez Nessa caminha que não deita ex Na fraca minha que não deita ex Tá curtindo foto de ex Pensar que me engana Corta esse papo Dizendo que ele é amigo de infância Se bateu saudade daí Bateu e parou por aqui Foi você que escolheu Três curtidas e já me perdeu Tô impressionado com seu cinismo Aqui na minha frente Me traiu online mas não vai trair Fisicamente Quando eu digo adeus É ponto final Eu não volto atrás Acabou e tchau Quando eu digo adeus É ponto final Eu não volto atrás Acabou e tchau Tá curtindo foto de ex Pensar que me engana Corta esse papo Dizendo que ele é amigo de infância Se bateu saudade daí Bateu e parou por aqui Foi você que escolheu Três curtidas e já me perdeu Tô impressionado com seu cinismo Aqui na minha frente Me traiu online mas não vai trair Me traiu online mas não vai trair Fisicamente Quando eu digo adeus É ponto final Eu não volto atrás Acabou e tchau Quando eu digo adeus É ponto final Eu não volto atrás Acabou e tchau Eu não volto atrás Eu não volto atrás Eu não volto atrás Fala olhando agora Na minha cara Que já me esqueceu E se tiver coragem Diz pra mim Que ele é melhor que eu Ontem na minha cama Você não queria mais parar Sabe que essa sua tara louca Só eu sei matar Você gemendo em meu ouvido E eu voltando pra atorar E a gemidinha vai Era da beira Beijo pro chão No cabelo Só eu sei te dar Eu não volto atrás Fala olhando agora Na minha cara Que já me esqueceu E se tiver coragem Diz pra mim Que ele é melhor que eu Ontem na minha cama Você não queria mais parar Sabe que essa sua tara louca Só eu sei matar Você gemendo em meu ouvido E eu voltando pra atorar Era tapa Era tapa, era beijo E o puxão no cabelo Só eu sei te dar Você gemendo em meu ouvido E eu voltando pra atorar E a gemidinha vai Era tapa, era beijo E o puxão no cabelo Só eu sei te dar Sei gemendo em meu ouvido Sei gemendo em meu ouvido Eu te pego e vou lá meu Quer deixar no sigilo, quer vir pra minha base, então entra na nova Ou arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa Treze no suporte, meu bolso com várias notas Emoji papando na minha foto logo cedo Fala baixinho, olha pra mim, fala meu nome, joga pro homem Ou fala baixinho, olha pra mim, fala meu nome, joga pro homem Maciçada, trajada, lá lá no peito que elas gostam Sabe que a tropa maceta vem, o estralha que tá na moda Prova uma vez agora, quer um tempo e tudo Fala pra mim, sussurra baixinho, geme pra mim, fala baixinho Fala pra mim, sussurra baixinho, geme pra mim, fala baixinho Vou te pegar bolado, quer deixar no sigilo, quer vir pra minha base, então entra na nova Ou arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa Treze no suporte, meu bolso com várias notas Emoji papando na minha foto logo cedo Fala baixinho, olha pra mim, fala meu nome, joga pro homem Fala baixinho, olha pra mim, fala meu nome, joga pro homem Maciçada, trajada, lá lá no peito que elas gostam Sabe que a tropa maceta vem, o estralha que tá na moda Prova uma vez agora, quer um tempo inteiro Fala pra mim, sussurra baixinho, geme pra mim Fala baixinho, fala pra mim Sussurra baixinho, geme pra mim Fala baixinho